Bom dia, meus amores, mais um dia com vocês para começar a nossa correção, ok? Vou ter aqui na nossa agenda a correção da página 164 do dia 31 do 8 de 2020, sendo que hoje é 14 do 9 de 2020, tá ok? Ok? Vamos lá, né? Gostaria de pedir a vocês, depois dessa correção, vocês copiassem o caderno, tudo direitinho, da maneira correta. Não deixe da maneira que vocês fizeram. Ah, eu errei, vou deixar assim mesmo. Não, é preferível que você copie ela da forma correta, tá ok? Ok? Na primeira questão, né, nós temos aqui o garfo de conversando com o seu dono, com o João. Na primeira tirinha, você consegue entender o que eles estão conversando? Quando a gente está observando as tirinhas, os quadrinhos, qualquer texto que tenha imagens, você tem que observar tudo. Não somente o texto, mas as imagens, o semblante da pessoa, os utensílios, as roupas, tá certo? Vamos lá para a questão número 1A. Na tira, garfo de aparecem nos três quadrinhos, seu rosto expressa uma mudança, mudança progressiva do primeiro ao último quadrinho. Descreva, você vai olhar para o rosto do garfo de e falar sobre as mudanças que vão acontecendo. Essas mudanças trazem o que? Dá para a gente entender o que? Sobre a fisionomia dele, como que ele está? Coloquei aqui, de um olhar de tédio, porque no primeiro quadrinho, o dono dele diz alguma coisa e ele tem essa... Ah, que foi muito adiante, né? De um olhar de tédio, passa para uma expressão de interesse. Depois ele fala com o dono dele, mais alguma coisa e ele se mostra interessado, já ficou interessado no assunto. Para uma expressão de interesse e depois de alegria. No terceiro quadrinho, dá para entender o motivo da alegria dele, né? Porque ele está comendo. Então, são esses três tipos de tédio, para uma expressão de interesse e, logo, mais de alegria. Ah, tia, coloquei só tédio, interesse e alegria. Tanto faz, certo? Ah, coloquei que ele estava contente aqui. Também está certo, ok? Na B, pelo modo de se vestir de John e sua postura no segundo quadrinho, o que ele se prepara para fazer? Já conto com a roupa que o John está usando. O que será que ele vai fazer? Ele fala com dados e, depois, até mesmo pelo modo que ele vai saindo. Ele vai o quê? Uma corrida ou algum esporte. Dá para perceber que ele está correndo, na verdade, né? Pelo modo que ele vai saindo. Então, ele vai o calçando. Dá para você ver que ele está com uma verjuta vermelha e uma blusa azul. Então, ele vai fazer uma corrida ou pode ser qualquer outro tipo de esporte também. Na alternativa C, os verbos predominam no texto dessa tira. Sem eles, apenas com os substantivos, as outras palavras e as imagens. É impossível entender a razão da mudança da expressão de Garfield. Você consegue entender por que Garfield começa a mudar a expressão? Por que ele está entediado e depois começa a sentir interesse, depois alegria? Certamente, não, né? Se tiver apenas um quadrinho. Aí, tu não dá para entender mesmo. Ele fala, eu. Eu, o quê? O que será que ele fala que deixa o Garfield não entediado? Você tem que ter um conhecimento de mundo para você saber, né? Um conhecimento prévio para saber que o Garfield não gosta de praticar exercício físico. O que é que ele gosta de fazer? Ele gosta muito de comer, de dormir, de dançar. Porém, coisas mais saudáveis ele não gosta, né? Dá para a gente saber alguns filmes. Mas quem não tem esse conhecimento do Garfield não vai saber. Então, é necessário o uso, né? A importância do verbo nessa tirinha. Então, eu coloquei aqui não, mas você pode complementar. Por quê? Porque sem o uso dos verbos, não tem como eu entender o que o dono dele está querendo dizer. A, D. Questão D. Quais formas verbais poderiam ser usadas para completar os espaços que estão borrados? Era praticamente impossível. Nós só saberemos porque a questão 2, né? Ela já está lá explícita. Ele fala, eu vou correr. Eu vou correr. No segundo quadrinho, Garfield já fala. E eu vou ficar e comer donos. Eu vou ficar e comer donos. Ah, tia, mas se eu não souber o que é donos, não dá para entender que ele vai ficar contente, né? Porém, qualquer comida para ele já deixa ele bem animado, né? Feliz. Na nossa página 164, na parte do vocabulário, está explicando que donos é um doce em forma de rosca. E na imagem do terceiro quadrinho também aparece o doce, né? Nesse grande esquema, todos nós fazemos o quê? Temos o nosso papel a cumprir. Nesse grande esquema, todos nós temos nossos papéis a cumprir. Que é o último quadrinho. Ele preencheu toda a conversa com esses verbos. Tá certo? E, por último, na questão número 2, depois dos quadrinhos todos formados, todos entendidos, tem um pontinho, tá? Garfield, no último quadrinho, afirma que todos temos papéis a cumprir no texto da tira. Para ele, quais seriam esses papéis? Para o Garfield, qual o papel do John? E qual é o seu papel? O John correr para manter a fome e ter saúde. Ele acha super importante que o John, ele corra para manter a fome e ter saúde. Porém, para ele, Garfield, ao contrário, não correr. Ele acha importante não correr e comer os doces. Essa foi a nossa correção da atividade. E até a próxima. Tchau, tchau.